É o mercado de carbono, o mercado é as bolsas. Que mercado é esse? Já foste trader, como disseste? Há empresas neste momento na China, nos Estados Unidos, que estão a tentar criar fundos de trilhões, para que as empresas para operarem, as empresas de indústrias, as empresas químicas para operarem, têm que ter determinada análise do mercado, elas produzem X de unidades, então elas têm que ter, resgatar no mercado de carbonos, comprar nas bolsas, os créditos, para poderem produzir. Ora, o que é que isto vai dizer? Vai dizer que tu, para produzir X, tens de consumir, tens de comprar Y. Quem é que vai ser, quem ganha disso? Vai quem tem o dinheiro. Esse dinheiro, esse mercado de carbono, vai criar créditos artificiais, porque depois quem controla as bolsas são as corporates e os traders, e é tudo especulativo, porque tu contas na bolsa, quantas vezes as empresas não estão subvalorizadas? Onde é que está o rácio determinado de racionalidade, racionalidade dos créditos das bolsas? Quando tu compras uma empresa, estás a comprar ações de uma empresa que vale mais de 30, 40 vezes o valor real dela. Mas é para nós chegarmos à conclusão que os políticos que nos devem representar estão sob o comando de determinadas pessoas e grupos económicos na terra e fundos de investimento, em que elas não têm qualquer ação determinante, mas o ego delas, a ambição delas é tão grande que elas, como costuma dizer, vendem a alma odiada.